Música Meu nome é João Leiva Campos Filho, eu sou o Leivinha, ex-jogador de futebol e tive a satisfação de defender na década de 70 a Sociedade Esportiva Palmeiras, time maravilhoso, fiz parte da segunda academia. Música Só anunciar o nome deles ali, vai o Leivinha aí, vai o Leivinha aí, sozinho com o goleiro. Palmeiras, 3 a 1 no Pacaembu contra o Fluminense. Leivinha, o autor do terceiro gol nesta virada sensacional do Aldo Verde. Leivinha, Palmeiras, 3, Fluminense, 1, Esporte é Cultura. Leivinha, é o Palmeiras. A torcida perigosa, bola com Luiz Pereira, que vai ao ataque. Luiz Pereira cruzou, Leivinha, tira gol, gol, gol. Guia, Leivinha, de primeira, Leivinha, é gol, gol, gol. Leivinha, manda para o arco do São Paulo. Agora, Palmeiras, 1, Leivinha, São Paulo já. Rolou a Ney, é um bom lançamento. Cruzou, Leivinha. Cruzou, Leivinha. Está aí o segundo gol, Leivinha. Palmeiras, 2, Coritiba, 0 no Parque Antártica. Viu cruzando, Ademir, um toque, Leivinha, boa oportunidade. Gol, gol, gol. Leivinha. Numa jogada sensacional, Meiras. Um toque de bola preciso de Ademir da guia. Jogando pela esquerda da Dax, visa a área, Ademir toca, entre Leivinha. Aí o primeiro gol, Leivinha, camiseta, 8, Palmeiras, 1, Coritiba, 0 no Parque Antártica. Aí o Edu pela esquerda, bom cruzamento para Leivinha. Leivinha. Leivinha, caiu o primeiro gol. Leivinha, sensacional, Lovão, pede cabeça do número 8 do Palmeiras. Enganando o Mazurkiewski, jamais esperava. César se prepara, cobriu, Leivinha de cabeça, gol, gol, gol. Leivinha. Leivinha, 1, Palmeiras. Ainda o Palmeiras. Eurico, bola com Leivinha, gol. Gol, Leivinha. O árbitro, anula o gol. Anula o gol. Leivinha com a mão. Anulado. Leivinha, terceiro gol do Palmeiras na cobrança de pênalti. Leivinha passa a comandar a artilharia do campeonato nacional neste instante, fazendo 3 a 0 para o Palmeiras, diante do Atlético Mineiro, em Pacaembu. Leivinha fez 15 gols no campeonato e foi considerado o melhor jogador do ano e se firmava como nome certo para a próxima seleção. Leivinha toca de cabeça. Está aí o terceiro gol, Leivinha. Ademir vai tentar. Deu na frente, Luiz Pereira, Carlos, boa oportunidade. Aparece, gol, gol, gol. Leivinha. Leivinha. Brif sobe, Leivinha, mais que ele. Atenção, está aí o primeiro gol. Palmeiras. Ronaldo, aproveitando a bola rebatida, abre a conta. Fecham em Morumbi. Palmeiras, um. Corinthians, zero. E o Palmeiras foi mais uma vez campeão. E o Palmeiras foi mais uma vez campeã. E o Palmeiras foi mais uma vez imputada, conv hmm!.. A banderação foi mais uma vez campeã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto